Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, espero que esteja tudo bem com vocês. Meninas, a pedido de algumas meninas e meninos querendo saber como que eu faço para economizar nos meus produtos de limpeza e produtos do dia a dia. Bem meninas, eu vou citar algumas coisas que eu faço. Bem, o sabão de pedra, vocês sabem que é besteira a gente colocar uma barra inteira na pia. Então o que eu faço? Eu corto, ó, em três partes. Aí você utiliza cada pedacinho. Se você quiser, você pode cortar em duas partes, tá bom? Deixa eu colocar pra cá. O óleo de cozinha, meninas, eu faço um buraquinho aqui, ó, e ele fica só como um contador. A gente vai pingando e a gente vai controlando. Por quê? Porque eu estava utilizando muito óleo. E óleo vocês sabem que faz mal à saúde. Então a gente tem que saber controlar o óleo, porque óleo não é saúde. Então vocês fazem um buraquinho aqui e na hora que você for despejar na frigideira, você vai ter o controle. Não vai ser aquele... Quando a gente abre essa tampinha, cai à vontade. Tá bom? Segunda dica. Terceira dica, meninas, é o bombril. Eu pego o bombril. Porque vocês sabem, a gente pegar um bombril desse tamanho, você vai ter que jogar fora, porque logo enferruja. Então eu pego, corto aqui ao meio, ó. E vou utilizando cada pedacinho e cada limpeza que eu tenho que fazer. Assim, eu tenho controle e eu não faço despediçar o bombril. Aí eu deixo todos eles cortadinhos aqui dentro, ó. Pra facilitar pra mim. A quarta dica, meninas, é do detergente de lavar louça. A gente sabe que tem alguns detergentes que não espuma bacana, não limpa legal, é muito ralinho. Mas você pode estar utilizando um detergente que seja de uma qualidade inferior, aqueles baratinhos mesmo, de um real. Aí você vai abrir a tampinha, vai pegar o famoso vinagre, que ele está no meu dia a dia em tudo, entendeu? Colocar uma colher de vinagre, colocar aqui dentro. E sacudir. E você vai ver a potência do seu detergente. Vai espumar, vai limpar bem. E vai ter a mesma qualidade daqueles detergentes de supermercado que custa dois e pouco. Meninas, essas são as minhas dicas. Espero que vocês gostem. Vem aqui no canal, se inscreva, dê aquele joinha, deixa comentários. E se possível, fazer também a divulgação do nosso canal. Nosso canal está crescendo de pouco a pouco. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo e agradeço a vocês. E vamos ficando por aqui. O Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de nós e os nossos lares. É que o canal Lá de Elanimaia agradece a todos vocês. Espero, meninas, são umas dicas simples. Mas eu espero que ajude muita gente. É que eu faço essa dica, essa economia no meu dia a dia. E eu espero que eu ajude você que está aí do outro lado. Então, beijo. Fique com Deus.